Olha só, ele tá se aproximando de novo. Esse T-Rex não tá querendo sair daqui, véi. Olha ali, ó. Mais uma ameaça. Ih, rapaz. Tô vendo que vai ter treta mesmo. Vai querer vir então, T-Rex. Esse T-Rex aí ficou em volta, não deixou nem comer a carcaça do Maia que eu cacei aqui. E ele tá vindo, ó. Ó o bichão vindo, moleque. Ih, vai querer me expulsar. Vou ameaçar ele. Vamos lá. Tem que mostrar quem é que manda, né? Nós podemos... Não podemos facilitar aqui pra ele. Ih, tá vindo, rapaz. Ah, toma. Toma, quebrei. Ah, já era. Já era. Não. Aí. Ah, já era, amigão. Já era. Ih. Não, 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 não. Aí. Cara, ih, a pata tá girando aqui. Eita, eita. Eita, nossa. Eu dei um girinho ali quase que ele colou em mim, véi. Quando ele ia colar, eu consegui dar uma mordida nele. E aí ele... Faleceu. Vamos comer, porque eu tô precisando. Eu dei uma girada bem errada ali. Quase que custou a minha vida, véi. Quase, quase. Ele ficou me mordendo, véi. Tava me colando, na real. Mas daí eu consegui me virar certinho ali. E... Toma. Agora vai ficar dançando aí Fortnite pra sempre. Hexinho. Agora, pelo menos, eu tenho duas carcaças. Eu vi, eu acho que tinha um velo aqui em volta também. Espero que esse velo não me elimine. Tô com pouca vida. Até parece, né? Esse cara é mais engraçado. Acho que já dá pra se levantar. Não. Um sangramento ainda. Tá, vou ficar deitado aqui, recuperando. Me torce. Olha lá, tô vendo o Ávado aqui. E torcer pra que não venha mais nada. Esse T-Rex deve ter, sei lá, me escutado na hora que eu tava caçando. Mas se bem que eu não dei nenhum grito, então... Não sei. O que que houve? Ih, olha ali, um herreira, véi. Tá vindo aqui. Tem um herreira aqui, ó. Olha, que isso? Pode comer, herreira. Vou deixar. Vou mandar amizade. Aí, mandei amizade. Pode comer. Tem bastante carcaça mesmo? Então, pode se alimentar aí. Não sei se eu vou dar conta de toda essa comida. Tem uma vinha lá e tem um herreira aqui, ó. Esse herreira aí deve... Ele deve tá, tipo... Tava no meio do mato ali, observando, né? Esperando ver o que ia acontecer com essa batalha de T-Rex versus T-Rex. Ele já veio aqui. Se aproveitou e comeu. É carne e ser, né? Carne e ser é assim mesmo. Fica só na moita e espera a oportunidade pra comer a carcaça dos outros. É verdade. Ó, o seu correndo pra lá, ó. Ah, vamos, sangramento. Sai, por favor. Duas horas depois... Aí, finalmente. Já saiu o sangramento. Vamos nos levantar. E agora eu vou saborear... Eu ainda tô com a perna quebrada, claro. Mas eu vou saborear aqui a carcaça do Maia. Vamos lá. Porque eu nem dei nenhuma mordida, velho. Na hora que eu consegui caçar o Maia, chegou aqui o T-Rex. Aí ele começou a me ameaçar. Ficou em volta. Não deixou comer. Mas pelo menos agora a gente tá bem. Quer dizer, não tô bem. Mas não tem nenhum predador aqui agora. Só aquele herreira, mas nem sei onde ele tá. Fui embora, não. Ô, louco. Tadinho, velho. Eu queria uma companhia. Podia ter ficado por aqui. Até deixei ele comer a carcaça do T-Rex. Ih, já vai acabar falando nisso? A carcaça do Maia aqui... Acabou. Sumiu! Agora a gente só tem a do T-Rex. Vamos comer. Caraca, nosso bucho aqui, ó. Ali diz que tá cheio, mas... Tão me enfiando comida pra dentro. Mas a carcaça aqui do T-Rex também vai acabar daqui a pouco. Olha só. Tá bem decomposição. Tá, mas enfim. Vamos ficar observando aqui ao redor. Eu ainda tô bem machucado, então... Isso é ruim. Porque se vir alguma coisa, não sei se eu vou conseguir me defender. Vou ter que abandonar a carcaça, no caso. Né? Se, tipo, vir alguém querer expulsar. Dependendo do dinossauro. Mas enfim. Tamo bem aqui. Só basta melhorar aqui da perna. E aí já vai dar pra lutar pelo menos um pouco. Dá pra dar uma ameaça. Maluca brabo. Olha só o que eu tô vendo daqui. Um Diablo Ceratops. Tá se aproximando de mim. Eu não sei se eu já tô com a perna melhorada. Vamos ver. Tá. Tô com a perna melhorada. Tô com a minha carcaça aqui de T-Rex. Bem de boa. Ele não tá nem preocupado. Olha só. Olha a cara do Diablo, velho. Tá vindo bem na manha. Não tá nem aí. Ele sabe que eu tô com carcaça, né? Então, pra ele... Tá tranquilo. Tá safe. Olha ali ele, ó. Tá passando... Olha a ousadia. Tá passando aqui perto ainda. Vou até deitar. Não quero mostrar a agressividade pra ele. Vamos mudar a amizade. Aí, ó. Mandei amizade. Mandei amizade também. E vocês podem ver também que eu já tô quase, quase todo recuperado. Ainda falta um pouquinho. Tchau, Diablo. Valeu. Abraço. Vocês podem ver que eu já tô quase recuperadão. Então, não precisamos mais se preocupar com nada. Nenhum predador. A não ser que venha, tipo, um casal de Spino, um casal de Rex, um casal de Giga. Né? Que daí vai ser um problema. Ou um super grupo de Uta até é probleminha também. Mas... A gente não precisa se preocupar agora. Vou comer. Caraca, achei que a carcaça já ia acabar, mas não. Tem bastante ainda. Ó, o Diablo foi lá pra cima. Nã? Ele... Eu tô meio louco ou o Diablo atacou um Ava ali? Tem uma carcaça de Ava ali caída? Que isso, Diablo? Que tanta violência, rapaz. Bom, eu não vou culpar porque eu não sei o que aconteceu direito. Mas eu acho que ele deu uma cabeçada no Ava ali, coitado. Tá, bom. Vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu tenho que tomar... Ih, rapaz. Agora que eu... Ih, já começou a se movimentar aqui, ó. Ih, vida própria que o Tyrannosaurus Rex. Que isso? É só chegar perto da carcaça, ver que ela começa a se mexer. Ó, parou. Foi só eu sair agora. Ah, agora não se mexeu. Mas, bom, olha só a minha sede. Tô precisando tomar água urgente. Eu acho que tem um lago aqui pra trás. Então eu vou utilizar o meu faro. Vamos ver. Vamos lá. Funciona aí, nariz. Mostra pra gente onde é que tem um laguinho. Eu acho que é pra cá. Vamos ver. Ah, não. É pra lá, ó. Beleza. É, é pra lá mesmo. Tá, depois que a gente comer a carcaça aqui do Tyrrex, a gente vai pra lá. Não falta tanto assim. Ainda bem. Ih, rapaz. Tá sendo abduzido o Tyrannosaurus Rex aqui, ó. Tô tentando levar ele pra cima, ó. Ih, caiu. Voltou pro chão. Não. Tá sendo puxado de novo. O que que é isso, velho? A carcaça quer ir embora. Tô levando, eu tô raptando a minha carcaça. Volta aqui, carcaça. Não vai embora. Ih, agora tá fissurado. Ó o bracinho, ó o bracinho. Tá fissurado, velho. Ih, rapaz. Eu acho que tá acontecendo uma batalha aqui em cima. Eu escutei Alo e escutei Sucumimo se ameaçando ali loucamente. Pelo menos eu acho. Vamos chegar correndo aqui pra ver. Espero conseguir pegar o momento da batalha. Porque eu acho que tá acontecendo aqui em cima. Vamos lá, vamos lá. E aí? Qual é que é? Ih, rapaz. Já acabou a batalha. Não, cheguei atrasado. Ó o Sucumimo ali tá machucadão, pelo menos, ó. Olha só ali, pelo que eu tô vendo... E era Alo mesmo, olha só. Era um Alo. Como é que o Alo conseguiu derrotar um Sucumimo? Porque o Sucumimo podia fugir na água, sei lá. Eu não sei. Vou ameaçar e roubar a carcaça. Coitado. Não, não. Eu tô com a fome cheia. Eu não vou fazer isso. Ah, mandou amizade ainda. Vou retribuir. Vou retribuir. Aí. É que eles estavam lutando, galera. Então, tipo, não tem por que eu chegar e roubar já, sendo que eu não tô com fome. Então, vamos deixar pra ele. Ele teve toda a dificuldade máxima aí. Tá quase morrendo ali o coitado do Sucumimo. Caraca, ele tá tão machucado contra um Alo. Como isso é possível, né? Eu queria saber como é que esse Alo aí, né, conseguiu revidar. Porque ele foi bem. Tá derrotando um Sucumimo e machucando o outro. Depois de muito bate-boca. Tá, vou seguindo o rio aqui. Vou deixar esse Sucumimo aí com as carcaças dele. Tá de boa. Vamos subir aqui pra cima. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. 20 minutos depois. Já faz um tempo que eu estou andando aqui e até agora, nada. Infelizmente, eu não escutei nem herbívoro, nem carnívoro, nem ava. Tá muito desolado por aqui. Mas vamos seguindo reto, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. A gente já encontrou aqueles Sucumimos lá. O T-Rex, o Maia, o Herrera no começo. Mas, por enquanto, tá bem deserto aqui. Será que a gente pode encontrar algo mais pra frente? Ah, mas eu duvido. Se não, a gente, pelo menos, escutar alguns barulhos grunidos e, sei lá, né? Mas tá muito silêncio. Se bem que quando tem o silêncio, geralmente é por causa que algum carnívoro tá caçando. Mas eu estou aqui com os olhos bem atentos e nada irá nos atacar por trás, nem pela frente. Não vamos ser pegos desprevenidos. Mas, bom, vamos seguindo por aqui, né? E, bom, pessoal, vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva, mano. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Ah, não se esqueça ainda também de escrever os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui, tá bom? Que eu vou atender, certamente. Valeu, então. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.